Tô morta, morta com farofa. Trabalhou muito hoje, mana? O quê? O rambo da corretagem tá dando mais dinheiro do que os filmes pornôs que eu fazia, sabia? Claro que eu também tenho que dar. Não dá não. Trabalhar dobrado, né? Pra conseguir a mesma grana. Quer o quê, sério? Ué, porque todo mundo hoje em dia faz filme de sacanagem, né, Brit? Então, o cinema pornô não tem mais o mesmo valor, sabe? Qual o problema? Qual o problema, Brit? Eu tenho que voltar a fazer meus filmes mesmo, sabe? Pra poder voltar pro mercado, fazer sucesso e sair dessa favela aqui. Não é pra favela não, comunidade. Tudo a mesma coisa. Aí, já deu, já deu. Vou dormir na casa da minha namorada, valeu? Tá namorando? Queima, invejosa. Eu já falei pra não me tratar no feminino. Eu não quero rótulos, eu acho isso careta. Lidem com esse climão. Graça, você vai viajar? Não, eu vou sumir. Não vai agora não, porque eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. O quê? Que você ainda me ama? Que eu te perdoo? Que eu quero que você volte pra mim? Que você quer? Não, eu queria ver se você pagava conta do canário pra ninguém ficar me chamando de caloteiro aí fora. Papapóra... Oh, graça, não liga não. É que o Moacir, ele bebeu um pouco, é isso? Esse que é o problema. Ele tem bebido pouco. Porque quando ele bebe muito, nós faz a saliência. Agora, sabe o que ele falou pra mim, canário? Que ele falou que ele não consegue olhar pra minha cara fazendo amor sóbrio que eu sou muito feio. E eu to mentindo? Papapóra... Gente, se a mamãe for embora, eu quero ver quem é que vai sustentar essa casa. Ops, pode ir parando, hein? Pode ir parando, que eu não tô podendo. Tá, eu tenho que bancar minha unha de acrigel, meu mega réu, clareamento dos dentes. Tem, tem! O plantão do Mickey informa em edição extraordinária. Fala aí, irmão! É que acho que também não vai fazer o urambone. Caiu agora um avião em cima de um navio que estava fazendo em um cruzeiro na Baía de Guanabara. Que ocorre, que ocorre, que ocorre, que ocorre! Tem que ter alguma vítima? Duas. Empresário do ramo de trambicagem e a sua esposa Abigail. Ele era burítico? É, ela é. Gente, Abigail não era tal patroa, ex-patroa da mamãe? É, essa aí mesmo, cheia de sobrenome aí, que eu não sei nem falar o nome. Outras informações daqui a pouco, com o nosso plantão. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, que loucura, meu Deus do céu! E agora? Quem vai contar pra mamãe? Eu não posso. Eu conto, eu conto, eu conto. Eu não tenho força. Sem estrutura vai isso. Mamãe. Oi. Fica calma, tá? Respira, caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. E aí explodiu. Vem cá. Deixa, deixa, deixa. Vai ser, do jeito que tu me segura, já me deu sete herni aqui. Respira, respira. Olha aqui, o Mickey sabe de tudo, ele que viu e mandou toda a notícia. Olha aqui, não salvou nem a cabine que ia ficar, não salvou? Nada, mamãe, nada. Morreu até um, eu acho que uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus, qual? Não sei nem porque eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Apigail. Ai, agora minha perna fraquejou, meu Deus. Que que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com perna do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Nós não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai, que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como é que essa menina não tava necessitada, que pra se misturar com mocinha é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto! Porque a partir de hoje, se quer comer, vocês cozinham. Cês tão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, tira essas tuas facetas de porcelana, que o Brasil vai ver dentro de tudo cavalado, hein? Tá aí, você sabe que a senhora vai me bater? E tu para de rir também, tá? Aí, ó, filha. Tá tão deboçada. Eu sou transgênero. Ué? Quer dizer que ela já operou pra voltar no negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu. Que veio toda... é... bagunçada. Olha aqui, mãe, quer dizer que eu não sou feia, tá? Eu só tô chateada. Olha, então tu não tá chateada, tá depressiva. E vamos sair todo mundo agora! Celo, por quê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro todo mundo, eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit! Quem, Brit? Tu não anda mole, não, Brit! Deixa eu abrir a sala, pai. Meu Deus, amigo, meu Deus! Pelo amor de... olha, pelo amor de Deus, Abigail. Pelo amor de Deus, some da minha filha. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, eu vou acender a vela de sete dias. Sobe da filha. Graça, graça, cala a boca! Eu não morri, não, aqui. Eu nunca morri, não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Graça, que saudade. Que saudade da nossa amizade, das nossas conversas. Conversa? Me larga. Fica essa molhada. Me larga. Só falar comigo era pra me xingar e pra me dar ordem? Não, na verdade. Imagina, olha, eu sempre fui muito agradecida por você ter me ajudado a criar os meus filhos. E eu criei os filhos sozinha. A minha sorte, Abigail, a minha sorte é que meus filhos, eles sempre foram muito bem encaminhados, então eles se encaminharam sozinhos e foderam pra fazer as coisas do melhor. Ué, mas você não tem filho que tá em presídio de segurança máxima? O melhor. Por isso mesmo, por isso mesmo. Eu tenho muita saudade da nossa amizade, sabe? Que amizade? Que amizade, por favor, Abigail. Que amizade? Eu, hein? O que você tá fazendo aqui? Que aliás, você falava que você não visitava o rascunho do inferno, que você não tava numa comunidade assim? Não, imagina. Eu não... Eu deixei de ser empregada doméstica? Por acaso. Trauma. A sorte que eu vi aquele programa. Pequenas empresas, grande negócio. E eu abri. O que? Um negócio de pedir. Mas saiba que eu ganho muito mais do que ganhava contigo. Hoje em dia eu tenho um plano de saúde, quarto particular individual, cobertura de helicóptero. Isso não é bater no helicóptero antes de pousar aqui, ó. Vai embora daqui. Vai, vai. Não, não, graça não. E as crianças? Como é que estão as crianças? Nossa, elas devem estar enormes, né? Tá, tá enorme. Meu filho então tá bem grande. Se ele te ver, ele vai te meter porrada. Ê, que bafão é esse aqui na sala? Nossa, como você tá molhada, mamãe. É esse aí que vai me meter porrada? Algum problema aí, ô mãe? Não, é esse daí. É, as coisas aqui é meio trocada mesmo. Mas também com esse bando de homens que circulou por aí uma hora, os pilotozoides, ó, iam dar um por segredo, né? Tá me chamando de piranha? Que que foi, mamãe? Tá me chamando? Olha aí, essa daí é uma que tá indo no caminho da mãe, né? Olha aqui, tu não vai dentro da minha casa falar mal dos meus filhos, não vai. Por acaso eles sabem que você tentou dar, todos eles? Ai, meu Deus. E só não conseguiu dar porque ninguém quis que vocês não tinham beleza o suficiente. Que isso? Mas eles cresceram e deram um tapa na cara da sociedade. Estão lindos, todos. Oi, mãe. Tu tinha que entrar agora pra desmentir, mamãe. Nada, abaixa a cabeça que vale. E vamos sair vocês, né? Vamos sair daqui. Eu não chamerei. Falei de entrar, mãe. Então volte pra dentro. Não tem que estar curioso com nada. Quer que enxugue? Não, quer que enxugue não. Marreto tá muito vagabunda. Volta, vai lá pra dentro. Passou. E você sai também daqui. Não, 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 graça, não. Por favor, por favor. Me deixa ficar aqui. É que meu marido tá sendo procurado pela polícia porque ele se envolveu no roubo de milhões. Aham, natural. Político é se envolver. Não, mas ele me usou como laranja. Parece que deixou só o bagaço. Eu não sabia de nada, então eu tô sendo procurada pela polícia também, entendeu? Aí quando o avião caiu, eu consegui sair no mar e fugir e agora a polícia tá atrás de mim. Ah, eu vou ajudar ela então. Ô, Sara, Johnny! Liga pra polícia! Não! Não, eu faço qualquer coisa pra você me deixar ficar aqui. Não, nada. Qualquer coisa eu gosto. Qualquer coisa, sim. Qualquer coisa. Tá tocando a campainha. Que que é toda hora alguém bater nessa porta? Oi, tudo bem? Não, não tem nada bem. O que que você quer? Gracinha, eu vim pedir um pouquinho de açúcar emprestado e tirar umas dúvidas aí com o Mickey das dicas dele na internet. Tá, e você veio pedir açúcar porque que não ficou na porta esperando? Depois fala que pobre é abusada e que... Tu tá com visita, graça! Tu veio pedir açúcar ou tomar conta da minha visita? Você sempre reclamou das visitas, fala sério. Recramei a ocasião, mas hoje eu tô afim de receber. Qual o problema se eu quiser oferecer um patê de foie gras? Mas ela tá toda molhada, olha... Menopausa. A senhora... Eu... É minha cliente! Minha cliente? Cliente. Nossa, você tá molhada? Tem gente que tá fazendo vídeo pro marido dela. Ex-marido, não... Ah, é separada? Eu também te amo. Ah, claro que você é separada, né, Geralda? Tinha fama de cornuda na comunidade, né? Tu é piranha. Olha, fica sabendo que dessa vez eu me separei a de vez, tá, minha filha? Olha que piranha não. Eu sou corretora de imóveis. Eu sei muito bem o que tu mostra. Opa! O que é isso? Vai querer falar da minha filha aqui? Ah, aqui dentro você não vai. Tá, vou te passar essa vaca. Filma ela. Me dá um pouquinho de afuca. Filma ela pra mostrar fácil dela de verdade. Vai lá. Sarah-Jone, vai lá pra dentro. Todo mundo sabe o que seu marido fazia aqui, hein? Sarah-Jone, vai lá pra dentro, Sarah-Jone. Olha na minha peça. Vai pra dentro, Sarah! Sarah-Jone. Vamos continuar a negociação. Não, você não senta que tá molhada, levanta. O que você pode me oferecer? Ué, a minha eterna é a gratidão. Gratidão não paga cartão de crédito nem o pilates que eu tô fazendo. Mãe! Você acha que essa blusinha dá muita pinta? Respira pra mãe ver, respira. Tu respirando não dá pinta, filha. A blusa é só um detalhe. Não, olha, tá lindo, Maiko. Adorei. Linda, linda, linda. Ai, obrigada, viu? Minha mãe não valoriza. Você tá me jogando contra minha filha? Mas não é homem? É, ele nasceu no corpo, mas a cabeça não acompanhou. Vai ficar fechando a atenção na conversa com a mamãe aqui, da amiga dela? Vai ser lá pra dentro. Ai, cadê? Eu não posso saber de nada. Não, não pode. Olha, eu posso te ajudar. Muito. Eu posso te ensinar, sei lá, boas maneiras as crianças, né? Não precisa, não senta. Não precisa de boas maneiras, que meu filho tem muitas boas maneiras, tá? Desculpa, minha blusa, Maiko! Boa! Boa! Vamos parar! Pronto. Não quero que você faça meu filho. Mas é muito boa maneira mesmo, né? É mesmo, porque eu sei como criei todos eles. É? Os 13 filhos eu sei como criei. Sei todos cor. Sarah Jane, Beatty Spee, Maiko Mahone, o Mick Jag, a Marraia Karen, a menorzinha agora, que ainda tá amamentando que eu botei a Claudia Leite. Não, não, não.